Música Boa tarde, boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos E boa tarde minhas amigas E inscritos e visitantes aí no canal Zé na Estrada Com o Zé Caílinho, esse amigo que vos fala Tá jóia? Estamos aqui pessoal na BR-354 Estamos na BR-354 Precisamente aqui na cidade de Formiga Vamos passar o trevo principal da cidade agora Trevo de acesso Vamos passar o trevo de acesso aí da cidade Compartilhando com vocês esse lugar bonito aqui É o que eu acho bonito esse Vai sujo aí pessoal Desculpa aí, já já Pensei que ia melhorar Formiga, Minas Gerais É isso aqui Essa pista aqui Essa pista aqui tem que ficar muito esperto com ela Tem que ficar muito esperto Porque olha É muito motorista Vamos dizer assim, despreparado Que circula por aqui Não despreparado Cara apressado Não quer perder um minutinho só Mas fica aí fazendo caca Tá bom gente? Tem um posto Logo ali na frente Parar ali pra fazer um abastecimento Posto carro de boa E aí sim que nós vamos ajeitar o lado lá Pôr um golinho de diesel O ouro É gente Já tá longe aí do posto hein Não vai dar pra chegar até lá o vídeo Vai ficar muito longo Mas vamos indo Vamos fazendo esse vídeo aí Até ver o que é que dá né Pra compartilhar com vocês Essa estrada bonita Esse trecho Mineiro aqui Gostoso, bonito Que a gente está aí Compartilhando Tá? É isso aí ó O pessoal dá uma brechinha Só que ele já terminou de ultrapassar Olha pra vocês verem Imaginem gente Olha a carreta onde que está Olha onde que ele está terminando de ultrapassar Olha lá o caçambeiro Tô falando Gente do céu Olha aqui Ele terminou de ultrapassar aqui ó Que que é isso? Eu não tenho Não tenho Não tenho cacifo pra isso não Você vai ultrapassar? Você tem que ultrapassar na faixa pontilhada Tá bom Você está respondendo a sinalização Beleza Mas Você tem que medir A potência do seu veículo Medir o tanto que você tem De faixa tracejada Pontilhada Pra ver se você consegue ultrapassar Antes de entrar na faixa contínua Né? Antes de entrar Agora não Os caras A faixa está pontilhada Eles vão Só que sem medir as consequências Que hora que eles vão terminar de ultrapassar Isso aí é É muito arriscado Tá bom gente? Maior Um dos maiores índices de acidente de trânsito É batida frontal E batida na traseira Batida na traseira Porque o cara não guarda a distância de segmento E batida frontal Porque o cara entra Numa faixa contínua Ultrapassando aí Igual nosso amigo Vendo ali agora Você tá doido? Eu não dou conta Não dou conta É torcida brasileira O movimento hoje aqui Até que tá fraco Deve ser o dia Tá fraco o movimento Aqui tem muito caminhão mesmo Dependendo da hora Do dia Nosso pai Só Deus pra ter dó Olha o outro aí Olha aí Faixa dupla contínua Vou segurar um pouquinho por aqui Pra ele entrar aí Faixa dupla contínua Rodoviário Wilson Não 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 De falar Olha aí Pra adiantar um segundo O cara arrisca a vida Um segundo Cê tá doido Ó Aê Agora deu um movimentinho bom aí Agora sim Reduzir aqui porque Cautela e caldo de galinha não fazem mal pra ninguém Tá louco aqui a fila Muito, muito, muito E é um perigo né Porque aquele lugar ali que eu vou atravessar a fila Por conta de veículo lento subir e segurar O povo não tem paciência não Ele vai ter aqui ultrapassando Proibidamente Ali Então pessoal é uma coisa que nós temos que Zelar muito na estrada Tá bom Obedecer a sinalização Obedecer Porque a estrada Aí o carro tá entrando na faixa Pontilhada, mas olha só onde que ele vai terminar Não, não, não Pois acontece as coisas Fala que filho de Não tem sorte né Olha o carro do Wilson e ultrapassando aqui de novo O que que é isso Tem que obedecer Porque a estrada fala com a gente né A estrada fala O que que O que que é fazer O que que não é Então nós precisamos aprender É decifrar A sinalização Porque tem gente que eu acho que tira a habilitação Mas não aprende O que que a sinalização quer dizer pra gente Porque tira a habilitação Vem pra estrada Faz tudo errado Fica fazendo caca aí Não O que que é isso Não dou conta não Não dou conta É Portanto na estrada aí ó Tem que manter a distância de segmento Aí tá vendo Eu não chego perto não Aqui ó Se der qualquer pepino ali ó A distância que o caminhão tá do outro lá Tá muito perto Se der uma zebra qualquer naquela carreta lá Precisa segurar O cara do Quando vieram o Wilson ali Não dá conta de segurar não Agora aqui ó Ele diminuiu lá Eu também diminuo aqui Pra manter Essa distância de segmento Porque tem que ter gente E tem gente que não deixa A distância de segmento Porque vai Vou deixar a gaveta não Senão os outros vão me ultrapassar Entrar aqui na frente Vai Se não der pra ir Entra aí ó Tem que ter esse espaço Essa distância de segmento aí ó Essa curva também Vira e mexe Tá tombando o caminhão Vira e mexe E os caras tombam aqui Do lado esquerdo lá ó Aí ó Quanto rastro ali do lado esquerdo Pela quebrada Na contramão ali ó Os caras vêm na curva Tão depressa Que eles entram na contramão E tombam Descarregam ali A carga do lado esquerdo Tanto a velocidade Que os caras imprimem Num veículo de carga Num lugar desse Uma estrada dessa Sem Sem condições De tá executando Esse monteiro de velocidade Que eles fazem Olha lá Agora ele tá ultrapassando o certo Faixa pontilhada Tranquilo Aí ó Vai embora Aí a distância de segmento Minha aqui O cara vai aí Chegado ó Pode entrar Parabéns pro cara do golzinho Ultrapassagem realizada Com sucesso Né Pessoal Vou segurar o vídeo Um pouquinho mais aí Tá Até a gente chegar ali No posto Carro de gol Aí ó O carro tombado ali ó Olha lá Aí Onde é que foi parar Nossa É complicado hein Tem que tomar muito cuidado Por causa disso aí Dá uma descontroladinha Você vai pro mato mesmo Né Vai pro mato e E não tem essa não Provavelmente Porque choveu mais cedo aqui Né As poças da água na beira aí Provavelmente Aquela caminhonete ali tombou Saiu fora da pista Por conta de chuva Deve ter apaplanado Era uma curva Me parece que é uma Hilux Já me falaram que a Hilux É muito ruim na curva Se entrar Eu acho até engraçado O cara veio falar pra mim Lá em Poço Hilux não é firme na curva não Você entra na curva 140 por hora Ela se entrar Você vai pro mato Joga a traseira Agora a Maroc é boa A Maroc você entra na curva 140 por hora Ela entra pregada no chão Aí o cara vai entrar 140 por hora Lixo viu A pista molhada Dá aquela escorregadinha E já não segura mais Não segura mais Eu costumo dizer Que asfalto molhado É igualzinho Leite quando ferve Leite quando ferve Se você não desligar o fogo antes Ele derrama mesmo E o asfalto Tando molhado Se você não andar com cautela Você escorrega mesmo Tá E depois que Escorregar Um pouquinho Não adianta Porque você não consegue segurar mais Não consegue voltar Ao normal Porque você tá andando Escorrega um pouquinho Enfim babau hein Ok É complicado E o povo não tem noção O povo não tá nem aí não Tá seco Tá molhado Anda do meu jeito Aí Vai pro mato mesmo Vai pro mato Com força Tá bom gente É É É Estamos quase chegando Estamos quase R354 Formiga Campo Belo É É É É É É Gostaria muito De agradecer Você que veio Nesse pedaço Comigo hein Que veio aí Veio Interagindo com a gente Aí tá bom Deixem seus comentários O que vocês estão achando Dos vídeos Tá bom Deixem seus comentários Deixem seus comentários E compartilhem os vídeos Aí tá bom pessoal Compartilhem os vídeos Não esqueçam de deixar o seu like Tá bom Você que tá chegando agora Seja muito bem vindo aí no canal Tá O canal é o canal Zé na Estrada Isso Conhecei amigo Zé Carlinho Ok Meu povo Tá bom Então É isso aí Agradeço de coração A cada um Que esteve com a gente Nessa carona Muito obrigado mesmo E o dia que você estiver assistindo Esse vídeo Seja um dia abençoado Em sua vida Ok pessoal Tudo de bom Tudo de belo E vamos chegar até no posto ali 369 Aí ó Aê moçada Não vem ninguém Vamos entrar aqui Beleza As galinhas No quarto do posto Filmando os meninos OK E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto